Linda menina Que chora e canta Por sofrer de um grande amor Linda menina Criatura do meu sonho Vem à janela Ouvir meu cantar tristorio É o canto triste De um pobre sonhador Que chora e canta Por sofrer de um grande amor Teus lindos olhos Nos meus olhos encontraram Teu coração Eu senti a palpitar Teus pais não querem Mas temos tanto amor Rosária vem casar comigo Por favor Teus lindos olhos Nos meus olhos encontraram Teu coração Eu senti a palpitar Teus pais não querem Mas temos tanto amor Rosária vem casar comigo Por favor Eu senti a palpitar